Fala galera, aqui é o Ruivo Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo com vocês E o vídeo de hoje galera, nossa, é foda, eu estou trazendo mais um vídeo nesse estilo assim, ok Mas eu fiquei bem feliz com isso que aconteceu, nossa cara, eu fiquei muito feliz E eu só tenho a agradecer ao meu parceirinho Guim, Berguim, beleza, está aí na tela o perfil dele Nossa cara, bom, se vocês acompanham o canal recentemente, bom, nesse roteiro já apareceu outra vez aqui Se vocês acompanham o canal recentemente, vocês sabem que eu perdi a minha conta secundária, né E vocês também devem saber que eu recomecei uma conta com o Ré Rosinho, com o meu parceiro Gui, doou para mim, com o Luffy X e PG1 de 70, ok Porém galera, porém, todavia, entretanto, o meu parceirinho Berguim tinha duas contas, ok Ele estava sem tempo de estar jogando na secundária, ele tinha falado comigo um tempinho atrás, estava querendo vender e tal Mas terminou que ele não vendeu a conta e a conta estava parada, ele não estava muito utilizando E ele disse, Ruivo, é melhor você ficar com essa conta, pelo menos você pode trazer alguns vídeos legais com ela e tudo mais E eu fico feliz em estar ajudando o canal E eu, caramba, velho, nossa, essa conta está insana, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Vocês já podem ver aqui no perfil que tem um coisinho diferente nela, né E, tipo, é uma conta muito bolada, velho Aí dá até pena disso aqui ser minha secundária, ok Porque ela é muito tunada, nossa O Guinho pôu muito ela, velho Ele deixou ela muito top e ele doou aqui para o canal E eu fiquei bem feliz, de verdade Vou tentar estar focando bastante nela para dar uma upada nos personagens ainda mais Mas eu vou estar mostrando ela aqui para vocês, ok O nick da conta é quem ou Outra coisa que eu queria estar falando nesse vídeo É que vocês que vão escolher o meu nick da conta secundária, ok Vocês que vão escolher o meu nick, ah, coloca o Ruivo OP mesmo, coloca outra coisa Vocês vão escolher O comentário que tiver o nick mais da hora aí, que tiver mais likes nesse vídeo Vai ser o nick dessa conta, beleza? Então não esqueçam de deixar suas opiniões de nicks bem da horas aí nos comentários Para eu estar colocando como nick dessa conta E talvez eu fique atualizando a cada mês com o melhor comentário que a galera for colocando, beleza? Mas nada troll, pelo amor de Deus galera, não coloquem nada troll, ok? Bom, mas vamos dar aqui o review, vamos dar uma mostrada aqui na conta, né? Para vocês verem, não é uma conta, tipo, muito pada Ela está no player ranking 20, mas está na S+, já Tem o recorde de batalhas, ok? Já pegou SS e aqui já tem um spoilerzinho O que é que tem na conta, né, velho? Doflamingo 100 Luffy X 80 Ok, as medalhas, obviamente, eu vou ter que dar uma ajeitada Vou ter que dar uma focada para deixar em 7 stops Mas olha isso, cara, já tem Só para vocês terem um spoilerzinho Doflamingo 100 e Luffy no 82, ok, pessoal? Bom, vou coletar aqui as minhas paradinhas de área E vamos mostrar os personagens dessa continha para vocês, galera Já viram ali, né? Mas eu cliquei rápido aqui Vou passando devagarzinho para vocês verem Já tem o Doflamingo 100 Que é um personagem que, nossa, cara Eu desejo ter o Dofl há um bom tempo Eu me arrependi de não ter sumonado no festival dele Porque ele é, além dele ser muito forte Eu sou muito fã do Dofl Que é um vilão muito épico E essa versão dele aqui eu achei muito da hora no jogo Muito, muito da hora mesmo Então, ter ele no 100 é bem legal Até posso estar, quando eu tiver, um suporte um pouco melhor E quando eu tiver com 7 medalhas, ok Trazer gameplay do Dofl minha para vocês Seria bem legal, inclusive Temos o Rayleigh no 100 Esse Rayleigh aqui eu não vou estar utilizando muito ele Porque eu já tenho o Rayleigh na minha conta principal Eu já utilizo ele bastante Mas é um personagem muito top Para vocês verem o quão essa conta está insana, pessoal Tem o Garp no 100 Esse é outro personagem que eu posso utilizar Para trazer gameplay e tudo mais Porque na minha conta eu acho que só tem esse Garp no 60 Então, muito bacana ter o Garp no 100 aqui Luffy X 80 Então, eu disse para vocês Que quando eu passo aquele meu re-rollzinho Luffy X 80 Poderia trazer gameplay Então, a primeira gameplay que eu vou trazer dessa conta secundária Vai ser de Luffy X, ok Então, se preparem que vai ter Gameplay de Ruivo apelando de Luffy X na ranqueada, ok O set de medalhas dele aqui está até ok, beleza Está até um set interessante Então, vou tentar dar uma melhorada no suporte Focar um pouquinho na conta Para trazer essas gameplays bem da hora para vocês Estou preparando também a gameplay de Hyper Mas, deu uma atrasadinha Mas logo, logo deve sair também Inclusive, o Hyper é o próximo personagem Cara, eu não sabia que o Hyper era o próximo, ok Eu não tinha prestado atenção nisso Aí, tem o Sengoku Que eu também tenho no 100 Baby 5, 85 Eu quero que o Sengoku está no 100? Não, 85, sim Baby 5, 85 Não é uma personagem que eu pretendo utilizar Mas, ok, tem ela na conta Que eu não tenho na minha principal, se eu não me engano Nami no 80 Nossa, cara, fiquei muito feliz Porque na minha principal A Nami está correndo na esteira Para ir para o level 80 Aí, agora eu já não sei mais se eu up ela lá Porque eu já vou ter ela aqui no level 80 Então, eu acho que talvez eu tire ela da esteira lá E coloque o Queen Para tentar upar o Queen para o 100, beleza Mas, nossa Eu gostei muito de ter essa Nami Wall Cake no 80 aqui Brook, 85 Provavelmente eu não vou utilizar esse Brook Porque se fosse o outro lá O de Wall Cake Eu talvez utilizaria Eu gostei bastante de estar jogando com ele Por conta da minha outra continha secundária, né Mas, esse Brook aqui Não me chamou muita atenção no jogo Apesar de ele ser um personagem bem legal O Brook é legal em qualquer forma, né Mas, é Não é um personagem que eu pretendo muito utilizar Tem o DEM, cara Na conta O DEM eu já tenho 100 na minha conta Então, provavelmente não vou upar Mas, isso é para vocês verem o valor brutal dessa conta, velho Tem Rayleigh Tem Dof Tem Luffy X 80 Tem Oden, ok Pessoal, então Uma conta absurda Tem Marco aqui no 73 E olha isso, cara Nossa, eu não queria passar ele assim para vocês Eu queria fazer um pouco mais de surpresa Mas, cara Olha o que tem nessa conta, galera Kaido X Kaido X Nossa, eu sempre quis ter o Kaido Também Outro personagem que eu queria muito Muito mesmo, beleza, pessoal Então, agora Contando minhas duas contas O único X que eu não tenho é Yamato Já dando um spoilerzinho para vocês É que não tem Yamato, beleza Mas, o Kaido está no level 60, ok Eu coloquei ele na esteira Assim que eu peguei a conta E se vocês derem uma olhadinha aqui em cima Eu tenho 347 Golden Frags E para colocar o Kaido No 80 Só falta 398 Então, eu posso jogar essas pedrinhas aqui nele Beleza E também o que eu for juntando nele Para colocar ele no level 80 Para poder utilizar ele o mais antes possível Mas, tem um probleminha nessa conta Que ela tem muito personagem azul O que deu para perceber já Mas, nossa, cara Olha isso Agora eu tenho o Kaido E o Luffy X, galera Nossa, eu fiquei muito feliz Quando ele me doou essa conta Porque é uma conta, cara Muito absurda Como era Eu posso ter personagens Que eu queria ter na minha conta Mas, eu não pude ter Porque são personagens caros Como o Luffy X e o Kaido Então, isso é bem legal Vou poder estar trazendo conteúdo Com esses personagens Também para vocês, ok Então, fiquei muito feliz Vamos continuar passando aqui Para ver os personagens Tem Frank Shogun no 80 O Frank Shogun na minha conta Principalmente já está no 90, ok Tem Luffy Taro Que é excelente para medalha Tem o Bugzão aqui O Mestre Rei dos Piratas Supremos Temos aqui o Luffy Marina É forte no 100 É um ótimo personagem para suporte Inclusive, eu vou upá-lo Para colocar no suporte Temos o Corazon Um personagem interessante A medalha dele é muito boa O Urochi já foi um defender absurdo E aqui, os personagens mais básicos Fora que tem o Kid O Nigashima, ok E aí, não sei se eu vou upar o Kid, ok Eu tinha ele no meu Na minha antiga, antiga secundária Na que eu perdi Eu tinha ele no 100 Eu usei ele um pouco Então, gostei bastante de usar o Kid Mas ainda não sei se eu vou upar ele O visual do Kid é muito insano, cara Nossa, é muito top Tem o Luffy Outro personagem que eu tinha Ele na minha outra, outra secundária Estava quase no 100 Eu já usei ele bastante Então, acho que não Acho que estava no 80, 85 Por aí Smoker, esse daqui eu tenho na minha principal Esse Katakura também tem o 100 Na minha principal Esse Katakura é muito top, velho O outro Katakura Inclusive, um depois do outro Esse daqui eu acho muito mais da hora Do que o Sem Camisa, ok Esse visual do Katakura é muito bolado Infelizmente, esse daqui não é tão bom Quanto esse Mas é um personagem muito da hora Tem o Judge, né Que soltamos gameplay recentemente Finalmente eu tenho o Judge na conta Não que eu quisesse ter ele, né Mas agora eu tenho Infelizmente Mas está aí na conta Tem o Macy Que eu tenho na minha outra conta Na principal E ele é muito forte Eu gosto muito dele Sanjo Wally Cake Que eu não tinha na outra conta Mas agora eu tenho ele aqui Dá para usar em eventos Bem legal Ok Kiji Kinemon Luffy Snake Ace Marina Ford God Os Op God Os Op Na minha conta Mas também não está tão fácil O Jinbe Que eu estou upando para o Sem Na minha principal, ok Sem tomar Eu tenho acho que no 90 Na minha principal Kizaru Vocês viram a gameplay Que eu vou deixar linkada aqui No card bem bolada De Kizaru Uns meses atrás Acho que faz mais de um mês já O Kiko Nossa, o Kiko é da altura Do Kizaru, velho Kobe Mr. Tree Nossa, eu queria demais Cara, esse Mr. Tree Na minha principal Infelizmente Eu acho que aqui não vai ter As medalhas do evento Da Baroque Works, ok Porque aquelas medalhas Elas se enquadram perfeitamente No set de redução de skill 2 Junto da medalha Desse Mr. Tree Aqui sem vergonha Que eu não tenho Na minha principal Nossa, eu queria muito Ter ele na principal Por conta disso Tenho ele aqui Então se eu tiver Se tiver aqui Eu vou dar uma olhada Depois das medalhas Se tiver vai ser perfeito Para fazer esse set Que eu queria bastante, velho Temos o Izo Que o meu já está no Sem Inclusive na principal A nossa querida Arpia Monet Kiyoshi Que eu não tenho na principal Nossa, essa A posição do Kiyoshi Aqui nesse ângulo Aqui fica muito da hora Velho O cabelo dele no rosto Frankzão Nossa O Inuarashi é gigantesco Velho Name de Wano Pudding Kuma Hina Os últimos personagens Aqui eu vou mostrar Aqui em tela geral Para vocês Ok, pessoal Então esses são Os quatro estrelas Que temos aqui na conta Tem bastante coisa Mas eu fiquei muito feliz Por ter o Dof Que é um personagem Que eu sempre quis ter Por ter o Luffy X Que eu consegui recentemente Na minha consequentária Mas aqui ele está bem mais tunado E agora, cara Eu tenho um Kaido Que eu vou upar Para colocar ele no level 6 O mais rápido possível Inclusive eles já estão aqui No Special Train Só correndo Só emagrecendo aqui Para eu poder estar utilizando eles Nossa, cara Então, galera Eu queria realmente Estar agradecendo muito Ao Gui por ter me doado Essa conta Salve, mano Muito obrigado De verdade Você realmente Ajudou bastante o canal Claro, eu queria agradecer Também ao Gui Por ter doado a outra conta Para mim Infelizmente eu não vou conseguir Ficar em três contas Mas como aquela Era uma conta Mais iniciante Eu posso estar ficando Com uma conta Bem mais avançada Que isso ajuda Bem mais o canal Ok Então realmente Agradecer bastante ao Gui Por ter me dado Aquela outra conta Muito legal Foi bem legal Estar jogando nela Nesses dias Mas eu vou ficar Com essa conta aqui Inclusive aquela outra conta Eu posso estar doando Para algum inscrito Que tenha perdido conta Isso vai ser bem legal Também Que eu vou estar fazendo Alguém feliz Também Beleza, pessoal? Mas galera Era isso que eu queria Estar falando com vocês Beleza? Obrigado a todos Ficaram até aqui Minha nova conta É insana Tem Luffy Tem Kaido X Tá absurda A nova conta Atunada do Ruivão Beleza, pessoal? Mas galera No geral é isso Muito obrigado A todos ficaram até aqui Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Para dar aquela força Para a gente Até a próxima, galera Estou felizão aqui Valeu Falou Tchau